Fala Zezinho, tu tá vendo onde nossa bola caiu? Parece que quebrou a Eternite da casa de Guiomar Misericórdia, se ela descobrir, a gente tá lascado e melado Ela vai comer nós tudo fritinho no azeite Quem foi o filho do baú da felicidade que jogou essa bola aqui? Eita, se abaixa Zezinho, nós tá lascado E melado Ela tá com o facão na mão, vai cortar a bola Aff, a bola novinha, mano Experimenta aí Tem pimenta, uou Ai, esqueci de avisar Alguém me arruma, a água tá pegando fogo, bicho Será se eu comer um coiso desse apetitóvis que eu engordo? Engorda, e você tá de dieta Eu sei, mas eu só queria ver o negócio aqui bem como, só um negocinho Lembre-se da sua saúde, rapaz, o colesterol alto Ah, é verdade, mas que tá cheiroso, tá, viu? Controla Peraí, manhã, deixa eu terminar de jogar bola Peraí, nada, cê vai pra casa agora Ativar modo gato-aranha, pulou, espindurou e flau Eita, pipoca, minha mãe faz parte dos zingadores Cala a boca, menino, não revela minha identidade, não, seu sacana Josué, teu rabo tá batendo em minha cara Ai, ai, ui, 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 ai, ui Josué, para, seu aparente de mocego Pô, ai, me desculpa, eu tava dormindo No que se refere de deslizamento de escada Eu sou profissional, meu parceiro Olha a desenvoltura, uuuh Com muito cuidado, porque eu só tenho duas vidas sobrando E minha mãe já falou que se eu morrer, ela me mata Rapaz, será que eu consigo subir aqui, gente? Já faz tempo que eu não faço essas estripulias Mas eu vou tentar, né? Vamos lembrar os velhos tempos, vai Um, três, um Opa, não consigo não, melhor ir comer o hambúrguer que é melhor Quem botou esse vaso vazio aqui, hein, gente? Foi você, Dileia? Eu não Foi tu, Crispim? Também não, mãe Era só o que faltava, um vaso que sabe andar, que sabe voar sozinho Vem sozinho pra cá Olha quanta bagunça que tem aqui Vocês não tem coragem de arrumar o próprio quarto, gente? Até um vaso de enxaguante, bucal, cogate, as total plaques tem aqui Vocês não vão ter a mãe de vocês pra sempre, não, viu? Aprenda a se organizar Porque nem porco vive nesse chiqueiro E essa bocinha vermelha largada aqui é de quem? Não me diga que veio sozinha também, que eu vou tacar ela no mato É minha mãe Ah, essa daqui não veio sozinha, não veio voando, não, né? Olha, eu não sei o que vai ser de vocês sem mim no futuro, viu? Uuuuuh Alguém me segure Isso, abre bem o bocão Uhum, mais um pouco Uhum, você tá com o feijão enganchado aqui, ó Ah, ô, misericórdia Alguém morreu nesse pé e esqueceram de enterrar Vem, vamos fazer as fases, toca aqui Nunca, eu não gosto mais de vocês Eu te dou uma bola quadrada do Kiko Ho, ho, negócio fechado Te amo como nunca Naturavon, cadê você? Ué, pindamonhangaba Então você quer brigar, né? Vem, arme sua base Não, seu pai é amor Pulo da pulga Vixe, oxe Capoeira matar um Nossa Capoeira matar dois Três Calme Razenga o xuriquém É muito periguloso, vou sair fora antes que seja tarde Nossa, o sapato ficou ótimo na senhora, viu senhora, senhorita? Você achou mesmo que não é papo pra enganar o cliente, não? Não, o tamanho ficou perfeito na senhora Ah, eu adorei também, parecendo que eu tô pisando nas plumas de ganso do Manso Egipciliano Compra ou boba de moça Uhul, hoje tem lasanha de jaca com rolinha da angola amassada e patê de pacapim frito O meu prato preferido Capricha aí, mãe, que eu vou comer umas três vezes Ei, macho, vai pra onde com esse peixe? Não é de sua cor ou não com teixo? Foi tu que pescou ou foi? Não, foi tu, não foi eu não E pra que essa ignorância? Nunte Nunte, que é isso? Nunte interessa Safemaria Este é calazãs, o gato acobrata O único gato do mundo andado de dois pés de riba pra baixo E o seu segredo é que aos quatro anos ele mergulhou no cadeirão do Hulk Reza a lenda que ele nunca andou de quatro pés É fantástico Eu vou aproveitar que não tem ninguém vindo pra roubar uma muda desse pé de cebola pra plantar lá em casa Ei, você tá fazendo o que aí no meu pé de cebola, moço? Eu tava... é... eu tava só... é... Fui! Tu tá bebendo água? É no bocotonoso Tô não, tô beijando a boca da torneira, é minha namorada nova agora É claro que eu tô bebendo água Hum, ignorante Vem cá, bebê Não Me perdoa, meu amor, eu tava conversando com aquela outra gatinha, mas eu prefiro você Ô, minha Rosinha, fica aqui com eu Esse teu cheiro de bolacha traquina me encanta Ai, eu vou lamber Não se afaste não, deixa eu só lhe fazer uma pergunta Baby, baby do baby do birulebileb Se você não entender, eu vire pra eu lhe beijar na pegada de uniquete Adoleta Lê peti-peti-pola Lês café com chocolate Ai, mamãe, quero peidar Oxe, não é peidar não Tu só faz errado Ô, mãe, faça o favor Que foi? Dá uma coçadinha aqui nas minhas costas, tem um catarrapo Carrapato, menino Aqui? Isso, ai, 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 ai Bem em cima do catarrapo, ai, ai, ai Carrapato Ai, 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 ai Uh, eu tô cheio de purga Hoje eu fujo dessa casa, não aguento mais Vou pular pela crajanera Pulo na pulga Pronto, agora é só passar aqui pro rime Uou, beijo do gordo Vou ter que subir pela essa toalha até chegar no chuveiro Eu tô me sentindo aquele agente 00 bond Daquele filme Tazanha Macacacheta Agora vai dar certo Ai, já sinto o cheiro da liberdade Eu vou badar Timorimo Uuuu Esta é a foto do bandidinho preso ontem à noite tentando roubar ração no Banco Central Testemunhas disseram que ele parecia estar louco de refri Este é o momento exato que ele foi preso e realmente parece estar alterado aliás Agora ele conversando com o delegado aos berros Mas graças a Deus ninguém se viriu e o elemento se encontra preso atrás das grades Como podem ver, muito mais calmo Para de lamber, tá fazendo um cócegas Para de lamber Amiga, arrumei um cara pra você Qual? Esse aí do lado, ó Vala misericórdia, que homem feio da feura feiosa do mundo todo, feio Tu só me arruma traste, né mulher? Ainda disse que é amiga Amiga não é feio de nada, ela é todo estilosinho, olha aí de novo Da primeira vez que eu olhei eu achei feio Agora da segunda vez parece que é a primeira Você tá com dor aonde, senhor? Aí mesmo, isso, nas costelas do pome de Adão Se doer o senhor avisa, tá bom? Tá certo Au! Doeu? Não, eu falei au porque eu sou o cachorro Au, au, au Eu vou tirar esse pano do fogão que eu acho muito feio Eu não sei porque manhinha bota esses paracé É roupa no fogão, é roupa no fruto, é roupa no sofá Os móveis aqui de casa tem mais roupa do que eu Ahn! E gente, vamos fazer uma brincadeira? Vamos, qual? Você tem que atravessar esses copos sem derrubar E só pode se mexer enquanto a boneca estiver falando batatinha frita 1, 2, 3 Se você se mexer e ela estiver mexendo, você perde Tá certo, vamos Batatinha frita 1, 2, 3 Boa, essa foi fácil, mas ainda tem 4 fases Batatinha frita 1, 2, 3 Batatinha frita 1, 2, 3 Batatinha frita 1, 2, 3 Batatrovski fritovski 1, 2, 3 Bataratat... Batatinha frita 1, 2, 3 Boa, Pixane, só falta mais essa, se concentra Batataratat... Eita, vim pro caminho errado Olha a batata, batata frita 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3 Olha a batata, menino! Aê, Pixane, você conseguiu! Meu nome é Jack, Xane e eu vou mostrar como faz um mata-leão Levanta a mão pra riba e segura na guela Percebam aqui que não tem escapatória O cara fica tranquilinho bebê neném Ai, solta meu dedo! Você me sufocou! Era só demonstração! Belinha, corre aqui pra eu te contar uma fofoca Opa, já tô indo, fofoquem comigo mesmo Me contem, uap Não fui com a cara desse cara não, viu, Jorginho? Tira ele daqui Não encosta não, rapaz Sai daqui, rato de Coca-Cola! Mãe, é o que eu sei fazer Eu vou voar no sofá Ui! Ufa! Nem doeu Alguém me ajuda? Calma, eu sou bombeiro e vim te socodir Muito obrigado, senhor Bobirovski Por nada, criança Ufa! Agora toma cuidado, hein Certo, pode deixar Estou a salvo! Uhul! Ui! Ui! Menino! Não, amor Por favor, fica mais um pouquinho Já tá tarde Só mais meia horinha Deixa ele ir, Juliana Não, mas é porque eu tô com saudade Saudade como? Se eu nem fui ainda Mas eu sinto saudade antes de você ir É mais forte que eu Tá bom, eu fico mais um pouco Uhul! Bip, bip! Sai da frente! Sai da frente não, meu querido Peça por favor Ou você vai querer passar por cima dele Eu amasso seu carro Fogado Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Tá sofrendo de amor, é tio Biro? Saudade da morena Fica assim não, rapaz Levanta daí e se anima Eu não consigo Me faltam forças Mas você é um super-homem E ela é minha kriptonita Aquela filha do a jaguatiri Que acabou com o meu coração Astolfo, por que você tá assim? Eu tô imitando a vovó A vovó que anda assim Com a corcundinha Toda encarcadinha Você é uma graça, rapaz Igualzinho Vem cá, me dá um beijo Agora eu vou te dar o super-golpe Do super-saiadinho Gato avoador Aduca! Ai, mamãe, tá chovendo um gato! Olha o drama que ela faz Quando pega no bumbum dela Vem cá, vem Me dá um soco Se você for homem Zé Bitoca Zé Bitoca Ninguém me chama de Zé Bitoca Zé Bitoca Zé Bitoca Para! Ô Calica Tá tendo briga na vizinha Venha ver, mulher Me paga aquele dinheiro Que você tá me devendo, viu? Eita, ela tá cobrando dinheiro Eu não tô conseguindo escutar Direito daqui, não Vou procurar outro canto Não, de barda árvore Também não dá, não Vai ter que ser de cima do muro mesmo, mano Não tem outro jeito Você vive indo pra festa Mas não paga o dinheiro que me deve Minha nossa, tá jogando tudo na cara Vem ouvir, Calica Eu não vou, não Deixe de fofoca, Antônio Fagundes Ei, menino, quer um doce? Quero, senhor Pega aqui Me dá arco Ei, te assumiu Não aceite nada de estranho, não, menino Já lhe falei Toma, filho Pega o doce Cadê? Ele tá te enganando, meu filho Esse sacana Não tem vergonha de enganar uma criança, não? Vamos embora, tesouro Aqui, menino Você não tava pedindo comida Lá na casa dos outros? Agora chegamos em casa Pode comer Já tá bom, para Para nada Você não tava perturbando Na casa dos outros Atrás de comer Parecendo que não come em casa Agora você vai comer tudo Até o tipo farelo Ô, mãe Eu só queria um pouco ovos Não, pelo jeito que você tava me perturbando Você queria comer um caminhão de comida Então você vai comer agora Um caminhão de comida Que ignorância é? Essa, mamãe? Pra você largar de ser mal educado Ficar pedindo comida na casa dos outros Não come em casa, não? Vala misericórdia Ô, mãe Eu tô com fome, mamãe Ô, mãe Mamãe Ô, mãe Eu tô com fome Minha barriga tá fazendo crote-crote Mamãe Ô, papai Lasque comida em minha goela Ai, meu Deus O monstro vai pegar a menina E corre daí Não Ela correu pra cima do monstro O monstro vai pegar Ela acende a luz Acende a luz, minha filha Ela vai no escuro O monstro vai te pegar A bobada Fia de um Goku gripado Sai do meu quintal Gato danado Você não manda em mim, não Tu sai, rapaz Sai tu Rapaz, eu lhe avisei Segura esse elefante A voante Estraga a lacatrufa Ai, meu pâncreas Eu lhe avisei Oferenda do mar Eu sou capoeirista perigoso Para, eu não quero bater foto Nem selfie Nem selfie, nem salfa É rapidinho, relaxa Ai, vai, vai Ai Meu nome é Tute O cachorro que não gosta de foto Ei, maninho Vamos comer esse peixe? Vamos, vamos, vamos Bora, pega ele aí Pega ele aí Pega tu, pega tu Rapaz, e será que ele é gostoso? Deve ser uma delácia Ei, tchau É hoje que nós vamos encher o bucho Tirar a barriga do sofrimento Eu vou comer até as cartilagens Vai comer outro favor, rapaz Tá pensando que eu sou bagunça Nossa, andar de blisse quieto é tão bom, né? Ao ar livre, ver os passarinhos cantando Olha que pedra bonita no chão Ai, bati na pedra Morri Ei, deixa eu beber um pouquinho desse leite aqui Pra ver se é bom Oxe, é assim, é? Peça por favor, vos que primeiro Desde besteira, nós somos irmões Passa pra cá Irmões, irmões Leites à parte Me devolva Fresco Agora já tá efedendo Porque tu botou a boca Pode beber Agora que tá podre, tu me dá, né? Hum, quero mais não Radical Vai, tio, balança mais forte Por favor, balança mais forte Tá bom Isso, uhul Ai, meu Deus, ficou muito forte Pera aí, não balança mais não Ficou muito forte Mais forte? Não, parou Alguém me sacuda Opa, rapaz Quei, tchau, quase caiu Não, não gosto de sopa não Curuces Enterra Sai Sai Não sei como é que as pessoas Gordam de sopa Parece que tá comendo Uma água de chachi Sei lá Eu até comeria Se não tivesse salada Aqui dentro Mato, legume Esse negócio Poxa, pra que botar Essas coisas pra estragar As comidas, gente? Bote um hambúrguer Na sopa Lasanha Bote um negócio assim Bote legume não Que eu não sou lagarta Pra tá comendo Mato